O acidente foi nesta via entre as quadras Q e T localizadas no residencial Teresina Sul, na capital piauiense. Testemunhas dizem que o ônibus entrou em uma conversão proibida e atingiu o motociclista. O acidente foi muito rápido e aconteceu exatamente aqui neste trecho. O ônibus fez a conversão para a direita e o motoqueiro que vinha ao lado foi atingido. Ele caiu exatamente aqui neste local. A vítima ainda foi socorrida, massageada no peito, mas não houve tempo. Ele morreu aqui mesmo. Ainda de acordo com moradores, após o acidente, o motorista do ônibus fugiu do local e não prestou socorro à vítima. O motociclista tentou lutar pela vida, mas com a colisão, a cabeça dele foi parcialmente esmagada. Os ônibus ali do galpão que vem ali da parada final, eles entram aqui, muitas vezes entram lá onde eu estava lá no Fábio, lá você viu onde eu estava, não estava. Aí saem por trás e a rota deles é essa daqui e não entraram nas outras ruas. A parada de ônibus fica a cerca de 5 metros do local do acidente. O sangue da vítima ainda estava na rua onde aconteceu o choque. Pedaços da moto também. Outra versão cogitada sobre as causas do acidente é a de que o motociclista tentou ultrapassar o ônibus. O laudo sobre tudo o que aconteceu deverá sair em 30 dias. O que aconteceu foi feito chestnut Santos. O que aconteceu foi feito um